E para que vocês conheçam mais sobre o funcionamento do Legislativo Caxiense, a nossa equipe de reportagem está fazendo matéria sobre os setores da casa. E hoje iniciamos essa série com o setor de arquivo e protocolo. Confira na reportagem. Desde 1996, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul conta com o setor de arquivo e protocolo. A responsável pelo departamento, Cirlei Biazoli, explica como ele funciona. Nós temos duas atividades voltadas para o protocolo, que é o recebimento de praticamente todos os documentos legislativos previstos no nosso regimento interno e elaborados pelos vereadores, eles passam por aqui. Depois que existe a tramitação deles e que existe uma deliberação, eles retornam para o arquivo, então com caráter de pesquisa, para os usuários. A gente também aqui é responsável pelo trabalho do Fale Conosco, que é aquele link que a gente tem na página da Câmara, onde a população pode acessar e onde a gente recebe demandas, convites, reclamações. Então é o nosso setor também que tem acesso a essa atividade. Além das funções internas, desde julho de 2012, através da resolução de mesa número 605 barra A, com base na Lei Federal nº 12.527, de novembro de 2011, o setor de arquivo e protocolo presta os serviços de informação ao cidadão. De que forma que as pessoas podem acessar esse serviço? Nós temos um link no site, que disponibiliza um formulário. Nesse formulário as pessoas preenchem e a gente depois dá um retorno, ou as pessoas podem se dirigir ao balcão aqui, ao setor de arquivo e protocolo, onde a gente vai poder orientar a respeito desse serviço.